Dia 7 de dezembro agora, vai para 30 anos que eu sou chique e jeitoso e que sou um dos bruxos mais respeitados hoje no Brasil e tenho clientes em mais de 112 países. Muitos por aí me abordam na rua, magia é mágica? Não, mas é experiência, inclusive fora do plano nosso aqui, terrestre. Mas eu vejo a seriedade do tarô, eu tento explicar o tarô de forma racional muitas vezes. Primeiro, mediunidade todos nós temos. Desavô para mim é assim, eu acho que o desavô é uma experiência espiritual. As curiosidades que mais atiçam as pessoas são justamente aquelas que envolvem os falsos profetas que se intitulam representantes de desafios na Terra. Mestre Chico Xavier, como é que os espíritos consideram o espiritismo com uma paciência experimental ou uma religião? Não é raro ouvir nos jornais histórias sobre espíritos, sobre teres e órgãos, ou sobre magia e feitiçaria. O tema sobrenatural se desdobra em inúmeras vertentes. Ele inspira desde enredos de desenhos animados e produções cinematográficas, até filosofias religiosas e pautas jornalísticas. Mas como o sobrenatural é tratado nesse nosso mundo, digamos, no mundo real? Bruxos e magos existem? E como se dá a relação dessas pessoas com o outro lado? Quem são elas? Eu costumo dizer que nós, o Paulo, somos meros coadjuvantes nesse processo. Dejavu é uma sensação que muitas pessoas experienciam e quando você observa uma cena, você tem a sensação de já ter a vivenciado antes. Eu vivi isso várias outras vezes. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, um pouco antes, o meu pai viajava muito para cá, para Curitiba, e ele não me trazia. Mas eu achei bastante estranho porque eu vivia sonhando com aquilo. Alguns anos depois, eu vi a loja Vila Rica, eu vi uma casa de material assim, com uma soleira na área de concreto assim, arredondada. As janelas inclusive arredondadas. E eu achei aquela sensação estranha porque eu falei assim, poxa, eu já vivi tudo isso aqui inúmeras vezes. Eu só não sabia do que se tratava, porque até então ninguém nunca comentava sobre essas coisas. Ninguém dizia sobre esses fenômenos, nada, nem o que que seria. Às vezes você diz, poxa, eu sonhei com aquilo que eu passei no dia. Então, na verdade, assim, são coisas bem distintas. Quando o espírito, ele consegue ter experiências novas, inclusive fora do plano nosso aqui terrestre. Então, o que acontece? Ela no dia a dia, no seu trato pessoal, diário, material, ela às vezes faz encontro com pessoas que ela teve encontro, por exemplo, a nível de sonho. Então, fica aquela intuição de que conhece aquela pessoa, aquele lugar. Existem basicamente três explicações neurocientíficas para o déjà vu. Uma das explicações é com relação à nossa memória. Então, quando nós formamos uma memória, nós associamos um som, uma imagem, uma emoção, um maior nível de ansiedade, um menor nível de ansiedade, raiva, alegria. Todo esse contexto faz parte da memória. Uma outra possível explicação é com relação ao nível de atenção que você tem. Então, você entra em um ambiente, você se foca em algum objeto específico e deixa de notar o outro. Uma terceira teoria envolve um atraso no processamento de informações. Havendo esse atraso, o que acontece? A informação chega pela via direta e você tem a primeira impressão da cena. Quando a informação chega novamente, a mesma informação chega novamente, você tem a sensação de que você já presenciou ainda. Eu tenho e o meu marido e a minha filha mais velha. E isso é muito forte na família. Então, nós conversamos entre nós. Eu sou a pessoa assim, não que seja distante da minha família, mas eles me tratam um pouco distante por causa dessas coisas. Eles acham que eu sou esquizofrênica, eu sou maluca, eu tenho que ser internada. Desde pequenininho, eu tinha pesadelos horríveis. Via coisas, via com dormindo, via acordado. E a minha vida, assim, era um pesadelo quando eu tinha que dormir. Então, eu tinha visões, assim, bastante ruins. Mas a minha mãe, de vez em quando, me levava em benzedeiras, né, que eram as benzedeiras do interior, tinha essas almas iluminadas que vinham tirar um pouco esse sofrimento. E sempre, quando saía de lá, saía bem, dormia noites maravilhosas, até que lá na frente isso repetia. E mais pra frente, aí eu comecei a ter contato com pessoas do Espiritismo. Mediunidade é uma característica de todos nós encarnados. Alguns com uma mediunidade bem mais aflorada, né, mais adiantada, mais evoluída. E outros com ela ainda bastante adormecida. É um nome que a gente classifica, assim, como genera. Nós podemos falar um espírito, né. A entidade, ele dá o nome, assim, como a gente caracterizar uma pessoa. É uma pessoa, pode ser homem, mulher, pode ser velho, novo, jovem, doente, de qualquer jeito. A entidade é a mesma colocação que a gente dizia pra pessoa. É um espírito, pode ser jovem, velho, pode ser branco, preto, enfim. Essa é a colocação de entidade. Então a gente generaliza pra não ficar ao espírito X, o espírito Y. Até mesmo que os espíritos de luz, eles não gostam disso. Eles não querem aparecer. O que importa pra eles é o resultado. Diferente de nós, que ainda temos um egozinho, né. O mago é aquele que manipula poderes. É aquele que trabalha com os poderes. Ele não é dono do poder. Ele somente trabalha esse poder. Esse é o mago. Magia é o ato de você evocar poderes divinos em prol de si e do próximo. A nível de trabalhar algum tipo de energia. E também é o ato de você ativar elementos como naturais. Por exemplo, pedras, cristais, líquidos, metais. Tudo que tem um cunho natural. Sem Deus, que é a base de tudo, que é a base de tudo que está, não há magia. Num livro que trata sobre a feitiçaria na Idade Moderna, a Laura de Meles Souza, que é uma historiadora da USP, né. Ela menciona que a prática da feitiçaria, né. Já tem alguns relatos lá no tempo dos gregos, na Odisseia de Homero. Que ele menciona a Circe como uma encantadora, né, que usa seus poderes justamente para transformar os homens em porcos. Então a gente vê muitos relatos, né, no período da Grécia Antiga, da Roma Antiga, dessas feiticeiras que usavam filtros mágicos para resolver alguns problemas pessoais, né, que elas, porventura, tinham. Primeira coisa, magia não está vinculada à religião. Mas é preciso crer em um Deus, um Deus superior, que rege tudo e todos. Isso é necessário. O principal fato da magia é buscar o equilíbrio do ser como um todo. É a busca do equilíbrio pessoal do ser. Que ele se volte para Deus e que ele possa, através dessa volta de se retorno a Deus, que ele possa se equilibrar como um todo. A magia não exige de ninguém dons especiais, não exige nada, que você seja um supervidente, não. A magia, você vai se iniciar perante uma divindade, um trono de Deus. E ele vai usar você como um canal para ele. Então, com isso, qualquer um pode ser mago. A maior parte das pessoas acusadas e executadas eram mulheres. E eram mulheres, geralmente, velhas, feias e sozinhas. Então, solteironas ou viúvas. O que a gente percebe é que essas práticas vão continuar a serem realizadas no período medieval, mesmo com a criação da Igreja Católica, a consolidação da Igreja Católica e, muitas vezes, a interdição da Igreja Católica sobre essas práticas.